Eu me apoio em palavras loucas, reflexões batem no pé do ouvido Me encho de interrogações, não sigo a risca, a teoria é cartesiana Mas busco alguém que me comprove a inspiração poética humana Já senti versos como sal no paladar, já descrevi o inexistível e pior, pensei poder criar No usco fusco fui só mais um deprimente, um grande trufo mantive no meu mundo Agradear-me do ostracismo pessoal, como a memória do futuro presente, insano e irracional Inexorável que perturba dia e noite desse jeito, minha alma vive um intenso assento E como mente retrocederia o meu viver, mas fez evoluir-me ao meu modo de o mundo ver Buscar respostas